Não! Mil vezes não! Vocês tão vendo que o Sonic Super tá aqui atrás e ele tá limpando a minha janela! Vocês vão trabalhar pra mim e serem meus escravos agora, bebês imundos! Não, papai! Nós queremos brincar com os seus carros! Eu quero brincar com o seu carro, papai! Eu não vou ter desse ordem de você que eu emprestar, daí só fica com a minha madrasta aqui! É, maninho! Fala pra ele, maninho! É, eu sou a madrasta e vocês têm que me obedecer! Então, façam o que o seu pai mandar, porque eu sou o pai! Eu não vou te obedecer, mano! Corre, bebê! Corre! Agora investiga aqui atrás, investiga aqui atrás, cara! Olha lá! O papai estava com uma garota e tem outra aqui atrás! Não, meu amor, eu não acredito! Você foi de base! Caraca, o papai ficou bolado! Sim, cara! Mas ele tem a outra que tá aí, ó! Essa! A lambidora! Ah! Essa sim é a minha preferida! Ela é a mamãe! Ela é a mamãe! Fala com ela! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Tudo bem, mamãe? Caraca! O seu pai tá me traindo e me botou de escravo aqui pra ficar desenrolando essa mangueira! Nossa! Essa mangueira é muito grande! Você vai ficar um século pra desenrolar essa porcaria nessa mangueira! Isso, irmãninho! Agora a gente tem que ir lá em cima falar com o Sonic! Mas como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu acho que a gente pode fazer uma rebelião pra gente acabar com o papai! Com certeza! A gente vai fazer o mesmo plano pra acabar com ele e aquela desgraçada do amante dele! Já! A gente vai salvar o mundo! Então vamos lá, maninho! Olha, eu vou levar esse caminhão de bombeiro... Que cara é esse correndo ali? Eu vou levar esse caminhão de bombeiro... Eu vou até atrás! E a gente vai usar esse caminhão como escada! Sim! Beleza! Tem uma escada aqui! É melhor usar a escada de escada, né? Uhul! Encontra o loiro! Olha o loiro! Eu tô aqui em cima! Oi, loiro! Tudo bem, loiro? E aí, beleza, rapaziada? Olha só! Eu sou o Super Sonic, tá ligado? E eu vou pegar todas as pérolas pra acabar com esse vidro! Toma, vidro! Toma! Ai, ai! Ele tá batendo no vidro, cara! Cara, você não precisa obedecer as ordens do papai! Agora eu acabei com aquela lacraia! E agora ele quer que se dane! Eu vou jogar a perna pra ele, cara! Ah! Nossa! Ah, maninho! Maninho, você não... Maninho, você não podia ter feito isso, cara! Por quê, cara? Ele tá lá em cima agora, tostadinho! Não, cara! Porque ele ia ser o nosso melhor amigo! Ele ia ser o nosso amigo pra derrotar papai! Agora a gente só tem eu e você! Vocês chamaram a sua mãe! Eu chamou, mamãe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Deixa eu falar com ela! Mamãe, segue nós aqui! Que o bagulho é louco, tá? Segue nós, mamãe! Eu prometo que vai dar tudo salto! Tá bom, tá bom, tá bom! Agora é você que os meus filhos patrolaram o pai de vocês, que não quer pagar pensão! Yes, vamos lá, então! O papai tá logo aqui, ó! Ai, ai, eu não acredito! Eles acabaram com a minha verdinha! Não, eu amava ela! Aí, papai, ó! Cadê? Aí, papai! Aqui, a mamãe tá me seguindo! O que que você vai... Vamos tacar água nele, maninho? Taca água nele com o caminhão de bombeiro, ó! Taca água nele! Aqui, tá vendo? Ah! Ah! Entra! Ah! Toma! Eu vou jogar ele no mar! Ah! Toma! Ih, rodemadre! Yeah! Pronto, mamãe! Agora a gente tem que pegar um carro dele vazando aqui, antes que ele fique bravo! Vamos, antes que ele reviva e volte atrás da gente! Vamos lá! Eu tenho uma lombardinha! A gente tem um problema! Isso, a gente tem um... Vamos, a mamãe vai comigo! Vem, 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 vem! Vamos apostar uma corrida! Sim! É! 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 Ih, esse carro é um sabão, cara! Ih, esse carro que eu peguei é uma porcaria, maninho! Yeah! Você nunca vai me alcançar! Eu tô na ponte e vou te arrumar uma armadilha pra você! Ah, você tá tranquilo! Eu sou o melhor do Mario Kart! Você acha mesmo... Ah! 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 Não, eu não deveria confiar em você! Ai, maminha! Tchau, seu trocha! Agora eu vou te pegar, lápis prismáticos! Um veículo parecido! Essa lata velha, você nunca vai me pegar, seu imundo! Eu vou! Ela é a proaude! Ah! Vai daqui! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar aqui da Samsung! Eu vou ligar de novo pro papai pra provocar ele! Tá chamando, maninho! Tá chamando! Alô? Alô! O que que você quer, pirralho? Paga a minha pensão! Paga a minha pensão! Paga a minha pensão! Ouviu, maninho? Ouvi! Eu tô pedindo minha pensão! Olha só, eu tô pagando a sua pensão, tá ouvindo, seu pechinho? Mas eu vou rastrear vocês com uma Apple AirTag e eu vou fazer vocês pagarem por tudo que vocês fizeram! Vocês roubaram o meu carro! Tu, 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 tu Ah, maninho, como é que a gente vai chegar lá em cima? Cara, pra chegar na funda do guindaste, nós temos que escalar, né? Não dá pra escalar, é muito longe, a gente vai ter que arrumar outro jeito. Ah, cara, e se a gente for passar no meio daquele negócio ali, a gente vai cair lá embaixo? Caraca, cara, tem um helicóptero ali, a gente vai ter que acabar com o exército do Hulk e roubar o helicóptero dele. Mas a gente vai acabar com ele? É, olha lá, tá ele e a madrasta que eu derrubei. Cadê, 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 cadê? Ah, papai, ela tá dando uma lição de moral nele, cara. Sim. Vamos lá, vamos lá, irmão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uhul, acaba com o exército. Pega, 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 pega o chopper, pega o chopper. Mas eu vou picar esse zumbi, vamos ver se eu consigo picar ele. Uhul. Sobe, 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 sobe. Mete o louco, mete o louco, rapaz. Nossa. Eu vou picar tudo ele, vem até. Nossa senhora. Isso, cara. Agora, vai, sobe, 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 sobe. Uhul. Cuidado pra eu não bater isso aqui. Mãe, sobe o máximo que der. E aí depois a gente pula de paraqueta e pulsa ali. É verdade, cara. Deixa eu guardar rotinha. Rotinha, guarda. Ai, vai, 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 menina. Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Eu tô sem paraqueta. Ah, vai, vai, vai. Eu vou cair agora. Acho que a gente vai ter que ir pela escada mesmo. É, uma bolsão. Nossa. O helicóptero tá em queda livre. Vamos ver ele cair. Olha lá, olha lá. Olha. Ele caiu devagarinho. Será que ele vai cair vivo? Não, nunca mesmo. Nossa senhora. Yeah, explodiu. Agora vamos passar pela escadinha, né, cara? Sim. Pipa. Pipipipa. Pipipa. Segura. Pera. Pera. Pera que é muito periculoso. Cuidado aí, Amazonense. Cheguei. Ai, agora eu vou... Cheguei. Ah! Ah! Eu desisto. Eu vou ter que soltar uma teia. Ah, finalmente cheguei no topo. Agora eu vou rastrear aquelas pragas ruins. Os moleques tão ali, ó. Ah, eles tão ali mesmo. Paga minha pensão. Paga minha pensão. Quem disse que eu não pago a pensão de vocês? Entendeu, molecada? Olha só. Olha a mamãe. Olha a mamãe que tá dizendo. Olha só. Eu tô aqui porque eu vou dar uma lição. Eu vou dar uma lição legal em vocês, tá? Ah! Ah! Nossa, meu pé tá com óleo. Meu pé tá com óleo. Ah! 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 Tô sentada aqui, né? Ah, mas eu tenho vida agora. Ah, tá velho. Esse carro não funciona. Aí, aí, aí. Pera aí. O que você tá fazendo? Eu vou quebrar essa mesa, pai. Não tem esse carro. É o meu carro novo. Para com isso, pirralho. Você não pode ficar batendo no meu carro. Sabe, aqui também é chopp. Não. Meu Deus do céu. Ah! 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 Pirralho. Você tá teletransportando. Pera aí. Toma. Você vai ver agora. Não! Ah! Esse carro explodiu! Não! Era o meu melhor carro do mundo. Olha o que você fez! Ah! 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 Mas o que é melhor do mundo? Somente Deus! Só Deus! Você tem que se adorar. Simplesmente o Cristo Rebendor. Está lá agora! Toma aqui! Eu amo o meu carro! Eu queria o meu carro só pra agarrar ruim. Agora vou... Agora! Volta aqui! Criança amavada! Criança amavada! Ai, meu Deus do céu. Não dá pra me pegar com esse daí, com o seu velho trouxa. Filho, olha só, eu tenho uma bolacha. Me dá bolacha, papai, me dá bolacha. Toma aqui a sua bolacha. Ai, papai. Ai, não, não, não. Toma a tua bolacha, maldita. Ai, não, papai. Acabou o freio da roça. Agora eu vou me vingar do meu maldito filho. Ai, ai. Mesmo que eu quero chamar pra hoje, patolino malvado. Parece que você caiu dentro do lago de bosta, hein, filho. Eu tô aqui, papai. Simplesmente submerso e não consigo sair dessa merda. É porque você não sabe nadar direito, seu pirralho imundo. Ah, não sei nadar, hein. Mas não vou falar nada. Eu ganhei a primeira competição da minha vida nadando. Eu adoro nadar na piscina molhada. Agora, olha só, filho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar pra praia pra você comer aquele seu açaí que tem mais M&M do que açaí, já é? Não, não, não. Eu quero um copo da felicidade com açaí. Cala a boca, moleque. Olha só. Vem aqui pra praia, que aqui a gente tem uma praia particular. Olha só, filho. É nessa praia aqui que os pobres adoram se banhar. Com essa água de esgoto mais cristalina e perfeita, dá pra você pular aí e correr risco de pegar uma leptospirose. Mas não importa. O que importa é estar tirando onda e bebendo Heineken. Yeah! É o meu lancha! Nem tinha lancha aqui. De onde é que você tirou essa lancha? Do meu lábio trasmático que o gato galáctico me deu. Praga ruim! Toma aqui o teu gato galáctico, praga ruim. Fica vendo esses youtubers aí. Tá maluco? Olha só, filho. Hoje eu quero só curtir. Eu vou pra praia enquanto você fica aí. Isso não vai ficar assim. Eu vou pegar essa espada trasmática e enfiar na cabeça do papai. Ele me trolou e ele vai pagar o que perece. Então, meu bem. Eu tô curtindo aqui a praia. Eu emancipei o meu filho. Agora eu só quero curtir e ficar tranquilo. Entendeu, gatinha? E você? Ai, eu também, aranha. Só que eu não gosto de homens nojentos. Não, mas eu não sou nojento, não. Aqui a gente trabalha só... O quê? Ai, que nojo. Você tá peidando. Não, não fui eu, não. Eu juro que não fui eu. Eu... Olha só. Eu te... Que barulho é esse? Ai, que nojo, aranha. Eu não quero mais uma relação amorosa com você. Sai daqui. Ai, não. Droga. Você se derrula, gatinho. Nossa. Volta aqui. Não. Não. Jennifer. Volta. Você tá fazendo barulho de peito. Era eu que tava fazendo barulho de peito. Você não me pega. Eu vou fugir na montanha rosa. Eu também vou subir nessa montanha, sua praga ruim. Eu vou pro outro lado. Meu Deus. Ai, não. Pega ladrão. Pega ladrão. Segura ele. Alguém segura ele. Nunca não dá. Eu vou subir nessa trilha. Tá pulando aqui. É uma perereca. Volta aqui. Quer subir? Já. Uou. Olha o presente do meu avô. Nossa. Olha o presente do meu avô. Toma. Eu não dei... O presente do meu avô. Eu não dei presente. Sai daí, cara. Corre da roça. Nossa. Meu Deus. Eu tenho que parar o meu filho. Ele tá completamente maluco pela praia. Atacando fogo em tudo. Eu vou pegar esse carro. Peraí. Deixa eu fazer uma ligação direta. Pronto. Com esse carro aqui eu vou poder salvar a cidade. Cabo Freire da roça. Eu me rendo, cara. Eu me rendo. Yes. Finalmente. Agora eu vou poder te... Não. Tem uma granada ali. Ah, tá na sua mão. Olha. Eu vou te levar pra delegacia. Entendeu? Levante as mãos. Isso. Agora vai me seguindo. Vem. Isso. Não. Devagar, ué. Isso. Devagar. Vou te levar pra delegacia e você vai ser preso, hein. Em nome da lei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha. Eu não quero criança desobediente por aqui. O que que é isso? Eu não perdi, eu não perdi. Ele vai fugir. Já viu? Eu não perdi. Volta aqui. Nossa. Já bateu. Já bateu. Nossa. Alá, lá, lá. Que bah. Deixa eu ver. Cadê ele? Tá aqui, ó. Filho, olha só. Agora o papai tá tranquilo. Pera, pera. Chega aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aqui de cima. Respirei um pouco. Porque nem tudo precisa ser esquizofrenia, né? Filho. Fala pra galerinha do YouTube. Galerinha, eu e meu filho, a gente tava chorando muito no banho ontem à noite. Sim. Uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Uma coisa que deixa a gente muito chateado. Muito, muito, muito. Caralho, me falo que é mesmo. A gente tem muito pouco like. A gente tem muito pouco like, galera. Vocês poderiam deixar mais like pra gente, né? Com certeza. Porque até porque eu e o meu filho, a gente faz um árduo trabalho por aqui. Sim. Se diverte de montão, brinca de várias formas diferentes e quebra qualquer tipo de problema. Né, filhão? Isso. Porque é brincadeira dentro do video game. Porque saímos da realidade. Obrigado a todos os espectadores. Dê um beijo na sua prima e na sua família. Um beijo, pessoal. Até a próxima e tchau. Tchau.